E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque, mano, acabou de chegar aqui, ó, três parceiros meus que vai passar a semana aqui em Londrina, aqui na casa de gravação. O que é esses caras aqui, mano? Estourado no TikTok, no Insta, no YouTube também. Ah, salve, salve, minha família. Eu já dei rolê de pós com o homem na moral, ó. Coração tá milhão, senhor. Mas eu ainda não botei a bichona pra esquentar de verdade, hein? Que isso, é? Vai preparando o coração, mano. Ó, de qual cidade que cê é mesmo? De Minas? Mano, lá de Minas, salve pra rapaziada de Coronel Fabriciano, mano. Coronel Fabriciano? Interiozão. Aí sim, hein? Tem, eu acho que, três pessoas lá. Eu, meu pai e minha mãe, mano. Você, seu pai, sua mãe e o Chapo? Ah, eu não. O Chapo veio também, junto com os guri. E aí, Chapo? Eu sou de cachoeira escura, mano. Eu vi caralho. Eu vi caralho. Eu vi caralho, tá ligado? Primeira vez no Paraná, irmão? Não, primeira vez. É a primeira vez que eu sou de Minas. Eu vi que você é de casa, tá ligado, velho? Mas você já viajou mais, né? Mano, já fui pra São Paulo, lá pro Rio, mas agora Paraná, mano. Surpreendido. Mas aí, o Chapo, você teve que cuidar dele no caminho pra ele não se perder ou não? O cara só fica peitando ônibus, mano. Eu imagino a resenha, mano. Vocês no ônibus, mano. E também o Gabrielzão, aí. O Gabrielzão veio junto. Brotou em Londrina, hein, pai? E aí, ó. São São Paulo, rapaziada. Tava lá em Minas. O que você tá achando aí de Londrina, aí, nesse chiquinho que vocês conheciam? Eu tô apaixonado em Londrina, se eu tenho noção, velho. Apaixonou em Londrina? Mano, todo mundo gosta de Londrina, sabia? Todo mundo que vem visitar Londrina, mano. Muito, mano. E prédio, só prédio, grande? Prédio pra todo lado. Mineiro não vê prédio, né? Só um morro, viagem, só montanha. O cara chega aqui e só fica limpo o ódiozinho, tá andando de prédio, mano. Dá uma hora, hein, mate? É louco. Até o ar aqui é diferente, mano. É, mais limpo, né? Lá é uma poluição. Tão fazendo marketing aqui de Londrina, hein? Tá todo mundo vindo pra Londrina, mano. Ô, sei que o negócio dessa semana vai ser louco, hein? O negócio vai ser louco. Ó, rapaziada. Dá pra gravar uns vídeos aqui. Vocês que estão acompanhando aí, vocês estão notando que eu ando postando bastante vídeo curto, né? Nas minhas redes sociais no YouTube, no Insta, no TikTok também. E os meninos aqui, ó, manda bem, mano. Acho que eles vão me dar, é uma aula aqui no negócio, hein? Vamos fazer oial aí pro Mike, que estoura na shot, TikTok, criarem tudo, tio. Só o Mike e só mais. Ah, não, aí não, mano. Eu acho que eu sou meio travadão, mano, pra mandar uma dancinha. Aí, ó, mano, mas nem isso aí eu consigo. Nem isso aí eu consigo. Ela vai fazer o seguinte, ela vai dar um rolinho aqui, vou mostrar um pouco de Londrina aqui pra eles e vou mostrar um pouco do carro também, mano. Todo mundo curte carros esportivos, menino aqui também. Curte bastante? Nossa, mano, eu vim pra Londrina e foi pra ver a próxima. Foi? Mano, vamos ver. O que eles vão achar aí, ó, na hora que eu dar uma acelerada de verdade. com o carro, mano, porque por vídeo é uma coisa, né? Agora, pessoalmente, a conversa muda. Bora lá, então? Bora, bora, bora. Tem que conhecer Londrina ainda. Agora, rapaziada, deixa o like aí, mano. Tem que arrepiar o like aqui, né, velho? Deixa o like estourar o dedo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Aí, rapaziada, vamos que vamos. Daquele jeito. Ai, caliquinha. Deixei ligado, mano, pro ar ficar, né? Daquele jeito. Não vou fechar o vidro não, hein? Não, pra ficar mais... Pra lá mesmo, né? Aperta o cinto aí, galera. Segura bem. É, rapaziada, vamos ver o que eles vão achar aqui, hein? Ó, eu sei que assim, mano, eu vou bem leve mesmo, sabe? Vai de boinha, né, Paulo? É, mano, porque até porque eu quero, tipo, mostrar a cidade pra vocês, né? E aí, se nós for muito rápido... Não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá nem tempo, sabe? Então, ó... Só vou prestar atenção um pouquinho quanto a isso aí. Mas de resto, tranquilo, mano. Até o momento, vocês estão gostando... Gostou dos prédios? Ah, mano, dá hora. O Chapo gostou dos prédios, hein? Tá gostando do Chapo? Só prédio, é um doido, senhor. Me recebeu agora? Não, é uma máquina. Céu, mano, tio. Só prédio pra todo lado. Você parou que ia devagar, Bia? Mas eu ainda não acelerei. Bem acelerei, rapaziada. Olha o crazy, já tá com medo aqui, mano. Tô, velho, não vou mentir, não, mano. Não, ó, vou dar uma saidinha aqui, então, tá? Se o Mike vai dar uma arrancada, hein, rapaziada. Bora ver. Aí, foi? Vai, pode ir, pode ir. Forte, né? Já foi? Ah, é isso? É, ué. Acabou? Arrancada? Acabou. Ah, achei que era melhor, mano. Prefiro andar de 1, né? Pode soltar ou não? Vai, no 3, hein? No 3? 1, 2, 3! Pera aí que tá passando um carro ali. Ah... Ah, aí é foda, hein? Ah, porra! Ah, que é isso, hein? Ah, mãe! Ah, mãe! Que trabalho que deu, velho! Mano, você é louco, o preguizinho. Preguei, preguei, mano. Bateu um frio na barriga, eu mesmo. O japa foi gastado, mano. Olha, você montou, ó. Nossa, sério. É, rapaziada. Eu acho que os meninos vão se divertir aqui em Londrina, hein, velho. Você é louco. Vamos aí, vamos dar um rolê. Vou mostrar aqui pra eles um pouco. E já nós voltamos aqui, né? Vou apresentar lá a casa também. Eles vão ficar lá. E é isso, moleque. Aprovado a largada aí? Aprovadíssimo, mano. Aprovado, rapaziada. É melhor que a montanha russa. É melhor que a montanha russa. É melhor que a Hopin High, hein? Porque a montanha russa ainda para, né? Se não parar de se dar um paráquete. Olha como é que eu tô, viado. Tô segurando que tá agora, tá vendo? Bora lá, então. É, doido. É, rapaziada. Chegamos aqui na casa. Olha o saco aqui, mano, dentro do carro. Desce no carro, menino. Encontrei um promeliante. Ô, altas gravação, mano. Venha. Vou, velho. Bora lá, rapaziada. Mano, aqui atrás é gostoso, hein, velho. Mano, já andei já uma vez, mas não lembrava, mano. Confortava ali atrás. Você é louco, né? Não. Ô. Tem a televisão ali. Esse cara aqui, mano, com essa máscara aqui, velho. Esse cara esqueci, velho. Viajou desse jeito, mano? Viajou assim não, né? Esse cara meteu o pé, esse peido horrível. Tá me tirando de grandão, hein? Mas você pega o pé dentro, velho. Mas também você vai levar um couro, velho. Você vai ver. Você vai levar um couro pra casa. Quem tem medo desse cara? Lá em Minas o papo é outro, tio. Oi, o cara... Tá ameaçando, hein, velho? Vixe Maria. Vixe Maria. Galera. Ai, Viado. Nossa, levou um cotubelado ainda. Você é louco, velho. Já pensou entrar no ônibus com máscara desse jeito, assim, mano? Será que dá ruim? Não, não dá ruim, hein? Dá ruim. Chegar lá, é o assado, é o assado. Não, mas daí também. Daí você tava... Eu digo só chegar e entrar com a máscara, sabe? Acho que dá ruim. Ah, dá pra fazer um teste, hein, mano? Não, não dá não, mano. Não é bom nem tentar, tá ligado? Mas é que assim, mano, eu acho que não daria ruim, não. Sabe por quê, mano? No mundo do crime, você com essa máscara não tá passando muita credibilidade, mano. E se eu ficasse... Ô, Chapo, então presta atenção, mano, ó. Como que você, mano, tem medo de um criminoso? Faz um celular desse, mano. Tem como ter medo, Zé? Que jeito, mano. Ai, é foda. Ai, eu boto pra dentro, só. Fica assim, ó. Olha o chinelo, olha o chinelo. Eu vou descalço, gente. Que medo que passa, mano. Não transmite medo nenhum. Que nem o chinelo do Luizinho. Ah, aí você tá me tirando, hein? Qual que é o chinelo do Luizinho? Meu pai, mano. Os caras tão me tirando, tá vendo, mano? É foda, hein, mano? Pô, parece que a máscara, ele tá sorrindo mais, né, mano? Você só vê o dente ali na parte de baixo, ó. Olha o dente amarelo. Falei, rapaziada. Se eu passar do seu lado assim na rua, você não atravessa a calçada. Atravessa. Você não atravessa a calçada, tipo. Vai passando assim, o cara de mal, marrentão. Ah, você é louco? Eu acho que atravessa, gente, né? Você tá bem demais, velho. Mano, eu acho que o bagulho, tá ligado? Tá na máscara, mano. Tipo, coloca aquela máscara ali, muda o sorriso, sabe? Já fica um sorriso assim mais perigoso, mano. Mais cabuloso. Tipo, mano, ele emprestou a máscara aqui, ó. Pro chapo, mano. Olha o jeito que já ficou, mano. Agora ficou diferente. Quem não tem medo? Olha o sorrisinho. Sorrisinho, né, mano? Filho do Ronaldinho Gaúcho, achamos. Perdido aqui no dia. Os coitados do Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Coitado. É, rapaziada. Mano, mano, se o cara vir me assaltar, nem jeito aqui, mano. Eu não passo nada, não, mano. Passa a bola, hein? Aqui. Mano, o bom é que se o cara vir te assaltar desse jeito, então não é muito difícil se acertar o dente dele no soco, né? Não é, mano. Eu até vou dar na cara que pôr no dente dele. Caraca, mano. Ó, o negócio é o seguinte, hein? Vou participar aqui, ó, de um vídeo deles aqui agora. Então vou terminar esse vídeo aqui. Vou gravar mais. Fica ligado aí no canal. Os vídeos aqui saem meio dia. Então deixa o sininho de notificação aí ativado. E bom, vou fazer no seguinte, então. Vou encerrando por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Tá aparecendo aqui na tela, ó. Meu Insta já vai lá e me segue. E bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.